Vejo amanhã melhor No azul e no amarelo Muita força e segurança Qualquer coisa em abundância Se é muito que a gente tem Não sabemos dar valor Naquilo que fácil vem O amor é necessário Faz a gente viver bem Com alguém que a gente ama Nesse mundo é querer bem Se eu voltasse a ser criança E pudesse escolher Porque nesta minha vida Eu gostaria de ser Eu ficaria indeciso Não saberia dizer Porque eu tropeço da vida Que nos ensina a viver Na luta devido a morte A morte vence um dia Quem lutou com fé em Deus Na morte sente alegria Se hoje nós somos fortes Com dinheiro sem quantia Amanhã somos saudade Debaixo daquela via